Estamos de volta com o programa na mira, eu falei pra você que era rapidinho, porque a gente tem muita informação, minha gente, agora tem um caso, tem um caso que eu ainda não consegui desvendar, é um caso sem solução, mas olha só, eu quero a sua ajuda, minha trata, mas eu queria perguntar pra você que tá em casa, quem será este camarada que vai entrar na mira, quem será? Eu quero a participação de você que tá em casa pra desvendar, é um cara que vai entrar na nossa nova programação aqui na tela da TV em Tempo, mas quem é? Quem é? Quem é? Tem gente que tá achando aqui que é o Chicão, tem gente que tá achando que é o Davis, tem que tá achando que é o Júnior, tem gente que tá achando até que é a Narita, que vai entrar aqui, olha Davis, tem gente que tá achando até que é a Narita, pela sombra é um homem, já não é a Narita, já tirou a Narita, mas agora resta saber quem será esse camarada, você vai acompanhar, se você continuar ligadinho, na tela da TV em Tempo você vai saber quem é, você vai saber quem é, mas olha só que coisa boa que vai chegar aqui na tela da Nova TV em Tempo, não vou dizer o dia, nem a hora, mas eu quero aqui minha diretora, tá falando no meu ouvido aí, eu tô aqui confundido, olha só minha gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, né, pra Márcia que vai entrar já já aqui nessa telinha, pra ela, quem ela acha que é, quem ela acha que é, olha só minha gente, antes disso eu quero me despedir de você, pela sua audiência, obrigado por ter permitido enquanto nós entrássemos na sua casa nessa segunda-feira, trazendo muita informação e faz o seguinte, convida mais um pra amanhã, tá assistindo na Mira com você, ainda mais nessa época de chuva, né, então chama todo mundo, reúne todo mundo e assiste na Mira que com certeza você vai ficar bem informado, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira! Olha só minha gente, cadê? Posso chamá-la já minha diretora? Pode chamar? Pode, será que pode chamar? Pode, mas o Ryan me chamou só um minutinho, diga Ryan, ah sim, me dê aqui, ok, obrigada Olha Márcia, vai, fala querido amigo Márcia, eu queria saber, joga na tela lá do agora minha diretora A imagem deste homem, que já dá pra descobrir que Deus vendeu que é homem Mas quero saber qual é o teu palpite, tem gente que tá dizendo Eu acho que é um pokémon Tem gente que tá achando até que é o Davi Açayag Que é quem? Que é o Davi Açayag, tem gente que tá achando que é o Davi Açayag Com certeza não, é um pokémon, é um pokémon, não, não é um pokémon É o... Quem é? É o Samuel Samuel, não, não é o Samuel É o Boto, é o Boto, é o Boto Será que é o Boto? Boto homem, né, é o Boto homem Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta aqui nos bastidores Vamos fazer uma aposta aqui nos bastidores Quem acertar, ganha Não pode ser nos bastidores, porque a gente sabe, Luiz, deixa de graça Não, mas... Nossa A gente tem que fazer com o pessoal... Tu sabe, tu sabe, Davi? O Davi não sabe, não Tá Tu sabe? Olha, mentir é feio, Deus tá vendo, hein Aí, Deus Bom programa pra você, Deus abençoe, até amanhã Um beijo, obrigada, Luiz Tchau, tchau